Olá, seja toda a gente bem-vinda ao Epenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. No passado dia 27 de Abril, organizamos um debate sobre populismos, nacionalismos e fascismos no Festival Político em Lisboa. Há praticamente um mês das eleições europeias, discutiu-se o passado e o presente da Europa, mas também no Brasil, por este ser um assunto tão caro do outro lado do Atlântico. Fiquem com o debate. Obrigada por terem vindo, seja toda a gente bem-vinda. A nossa ideia era conversar aqui durante uns 20 minutos, meia hora e depois passar a palavra para vocês, não só para fazer algumas perguntas, mas também para comentarem o que acharem pertinente. Diz de ser um debate participado entre toda a gente. Nos últimos anos, diferentes eventos políticos em países europeus, nos Estados Unidos, na América Latina, foram entrando dentro de um mesmo chapéu o populismo. Do sim ao Brexit, à eleição de Donald Trump e Jair Bolsonaro, ao crescimento da influência dos partidos de extrema-direita, um pouco por toda a Europa. Quase sempre à direita, vozes que se dizem antissistema, exploraram uma clivagem entre uma ideia de povo e uma ideia de elite, apoiados no medo, canalizando frustrações e revoltas de quem se sente aliado da globalização, variando os seus discursos. Para refletir sobre o que é que estes discursos significam e o que é que os alimenta, temos o João Mineiro, que é licenciado e mestre em Sociologia pelo ISCTE, bolseiro de doutoramento no Centro em Rede de Investigação e Antropologia. Publicou no ano passado, em coautoria, o livro O Espetro dos Populismos e tem investigado, entre outras coisas, sobre políticas de ensino superior para as cidades académicas, os estados e instituições políticas, desigualdades e classes sociais. Temos o Ricardo Marque, licenciado em Ciências Políticas pela Universidade de Padova, em Itália, e doutorado em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTEP. Atualmente é investigadora num projeto sobre o movimento identitário em Portugal e dedica-se há quase duas décadas à investigação sobre as relações entre os estados e as organizações radicais na Europa contemporânea, em particular os radicalismos de direita. E depois temos a Thaís Dornelas, que é formada em Direito em Porto Alegre, no Brasil, aluna do mestrado em Crime, Diferença e Desigualdade na Universidade de Domingo. Foi militante do Partido Comunista Brasileiro, participou em lutas de vários movimentos sociais em Porto Alegre, é mulher feminista, lésbica, mãe solteira, deixou o Brasil em 2017, face à ascensão reacionária e conservadora que levou à eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Hoje faz parte da Frente de Imigrantes Brasileiros Antifascistas do Porto Fibra. Eu vou ler-vos um excerto. Ele sabia que o bacilo da peste nunca morre ou desaparece de vez, que podia ficar adormente por anos e anos em móveis e baús de linho, que espera o seu tempo em quartos, porões, baús e estantes de livros, e que talvez chegasse um dia em que, para desgraça e ensinamento dos homens, a peste levaria os seus ratos novamente e enviaria para morrer numa cidade feliz. Este é um excerto da peste de Albert Camus, publicado em 1947, escrito como alegoria da vida em Paris sobre a ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Este livro saiu de muitas instantes quando, em 2017, a França viu Marine Le Pen chegar à segunda volta das eleições presidenciais. Ricardo, queria perceber se nós podemos comparar discursos nacionalistas e populistas atuais nos países do Ocidente com discursos dos anos 30 do século passado. Isto é uma comparação válida. Sim, muito obrigado, antes de mais, pelo convite a participar neste festival política e ao público pela presença e pela participação neste encontro. Tu começaste com uma citação do livro A Peste, portanto, já partida com a ideia que nós, hoje aqui, estamos a falar de uma doença. Esta premissa já cria problemas para entendermos bem do que estamos a falar, ou seja, da identidade do populismo, do que é o populismo. Porque se a partida nós consideramos o populismo uma doença para ser debellada, para ser eliminada do cenário político, nos pomos em uma posição que, na minha opinião, não permite entender exatamente o fenômeno que nós vivemos. O tema da identificação do populismo contemporâneo com os fascismos dos anos 30 é um tema central no debate acadêmico entre analistas políticos e historiadores que se ocupam do fenômeno populista. É um debate muito complexo, porque nunca tem fim. Ou seja, os acadêmicos ainda não chegaram a uma conclusão. Para ser rápido, podemos dizer que as três principais correntes sobre este tema, de um extremo que identifica o populismo atual com o fascismo, com o nacionalsocialismo dos anos 30, é uma posição que tem a ver muito com o conceito criado por Humberto Eco a meados dos anos 90, o conceito de urfascismo, de fascismo eterno. Humberto Eco criou aí uma lista de 30 características, três dezenas de características, do pior que há na produção do gênero humano, xenofobia, racismo, imperialismo, ultranacionalismo, ódio, misoginia e por aí fora. E esta ideia de Humberto Eco existe este fascismo eterno que é possível encontrar em todos os trajetos da vida política humana, da experiência política humana do passado, presente nos anos 30, mas hoje em dia também. Portanto, há um fascismo eterno que se repropõe sempre ao longo da história e hoje em dia nós estamos a viver uma outra etapa deste fascismo eterno. Há depois uma posição intermédia de historiadores e de cientistas sociais que consideram o populismo um introdutor no sistema político de características autoritárias que se aproximam muito aos fascismos dos anos 30 e há uma posição no extremo oposto daquela do Humberto Eco que é uma posição que eu compartilho mais que sublinha mais as diferenças entre os populismos atuais e os fascismos de entreguerra. Que diferenças? Esta é a diferença. Algumas são evidências empíricas que é fácil ver e que na minha perspectiva não são aí tão interessantes porque são tão evidentes que se tornam um pouco interessantes. Por exemplo, a maioria, quase todos os partidos populistas atuais de maior sucesso não são partidos milícia. Não cream milícias militarizadas como estava na moda nos anos 30. Não utiliza de uma forma sistemática, científica, a violência política, a violência de rua que também era um elemento fundamental do choque político entre esquerda e direita nos anos 30. Estas são as evidências empíricas mais clássicas. Há uma outra nota que os fascismos dos anos 30 surgem de uma guerra mundial. Isso determina em termos de cultura política, de visões do mundo e de organização social muitas características que hoje nós não temos. Portanto, a ausência de uma guerra mundial não permite poder falar hoje de fascismo assim como nos anos 30, mas principalmente há uma terceira série de considerações que eu acho mais interessantes, que têm a ver com o ADN do fascismo e o ADN dos populismos. Dos fascismos e dos comunismos também dos anos 30, do socialismo radical e do comunismo dos anos 30. Ou seja, a ideia é que o comunismo e o fascismo eram propostas alternativas à democracia liberal. Ou seja, surgiam como contrapeso à democracia liberal com a ideia de eliminar a democracia liberal. Pelo contrário, os populismos contemporâneos surgem dentro da democracia liberal como consequência de um mau funcionamento, alegado mau funcionamento da democracia liberal. Portanto, o ADN dos partidos populistas mais bem sucedidos no ocidente hoje é próprio da democracia liberal, interna democracia liberal encontra uma alternativa para superir a estes problemas da democracia liberal. Pelo contrário, o fascismo e o comunismo eram alternativos, totalmente alternativos às democracias. Eu acho que isto é um dos pontos mais importantes, na minha perspectiva, que nós temos que analisar. Ou seja, se nós considerarmos, de facto, o populismo como um fenômeno interno da democracia liberal, nós percebemos por qual razão. Hoje em dia, 15, 20, 25, 30, 35% do eleitorado europeu está disponível a votar partidos populistas. Porque seria um bocado absurdo, na minha perspectiva, pensar que, passados 70 anos, limitámonos à Europa Ocidental e ao Ocidente, passados 70 anos de cultura política antifascista radicada no Ocidente, nós temos um quarto, se não um terço da população que esqueceu totalmente, não teve nenhuma consequência dessa cultura política e decide de repente que essa política deve ser mudada radicalmente. Ou seja, a cultura democrática hoje em dia é, objetivamente, uma cultura maioritariamente presente nos países ocidentais, e o populismo entra dentro dessa cultura. É evidente, entra dentro dessa cultura com um projeto alternativo a outros projetos que existem no panorama político contemporâneo. Portanto, isso é só para dizer, tomando essa perspectiva, o populismo já não é uma doença, já não é o bacilo da peste que reemerge, mas é uma opção política que surge num momento de crise da democracia. Ou seja, a crise da democracia, as dificuldades da democracia não são geradas pelo populismo, o populismo é uma tentativa de resposta a problemas que a democracia já tinha. Se nós, em Portugal, temos 40% de abstenção nas eleições não é por causa do populismo. Diga-se de passagem que o populismo até agora em Portugal é tão fraco que... Mas em outros países é a mesma coisa. Há países onde a desconfiança pelos partidos, a desconfiança pela elite política, econômica do país, o afastamento do eleitorado dos partidos, preexiste o populismo. Ou seja, há já uma crise. E o populismo surge como resposta por parte de largas faixas de eleitores a estas falhas da democracia liberal. João, sobre isto, numa Europa e num mundo cada vez mais globalizado, de onde é que vem esta retórica nacionalista, populista? Ou se, de alguma forma, ela é também alimentada pela própria globalização? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eu talvez começasse por fazer um comentário ao que o Ricardo disse, justamente porque quando me convidam para falar sobre populismo, eu gosto de começar sempre com isto. Se nós lermos a imprensa, ou se lermos artigos inclusive académicos sobre o populismo, nós vemos normalmente caracterizados como populistas coisas tão diferentes como Trump e Bernie Sanders, Bolsonaro e Lula, Mahil Pen e Jalouk Melanchon, You Keep e Sinn Féin, Movimento 5 Estrelas e Berlusconi, ou até em Portugal, há quem diga que um investigador até publicou um livro onde diz que Portugal tem o mesmo nível de populismo da França, está em 11º lugar no nível dos países europeus em termos de populismo, porque tem três grandes partidos populistas praticamente no poder, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e os Verdes. E portanto, quando nós pensamos o que é o populismo, hoje em dia não, e até podíamos discutir até mais historicamente, que o populismo significa tanto caracterizar os regimes fascistas italianos como os regimes do peronismo ou do varguismo na América Latina, coisas tão distintas. Ora, quando nós analisamos a forma como o populismo é usado no discurso político, eu acho que nós percebemos que se há alguma coisa que unifica o discurso em torno do populismo é que ele é uma designação adversarial. É uma designação que serve mais, do meu ponto de vista, para classificar quem classifica do que para classificar quem é classificado. E portanto, o populismo é necessariamente ambíguo e precisa dessa ambiguidade. Quando o populismo se refere ao povo, contra as elites, de que povo é que o populismo está a falar? É o povo a parte, a herança da Revolução Francesa à parte oprimida da nação? Ou é o povo, o conjunto da população que reside num determinado espaço geográfico, que tem uma língua, que tem uma história, que tem antepassados, etc.? É uma entidade mítica, com uma história, com uma cultura? Ou é a soberania popular? Isto é poder constituinte. É um povo que aparece quando está ameaçado? Por exemplo, o povo argelino, o povo moçambicano, é um povo que aparece perante uma ameaça, neste caso, perante a ausência de correspondência entre a nação e o Estado. É um povo desse tipo ou é outra coisa? Portanto, o populismo não só é ambíguo do ponto de vista de quem é classificado como populista, como é muito ambíguo na noção do povo que convoca, porque tem que ser ambíguo. Porque uma das formas que o populismo tem para ganhar espaço social e político é justamente invocar uma noção do povo que é extremamente dúbia, que está nos antípodas das classes sociais. É um povo que no tempo da espetacularização da política, isto é, no tempo da transformação da democracia num espetáculo encenado onde a maioria das pessoas é remetida a uma condição de contemplação do fenómeno político, nesse tempo o populismo aparece invocando um povo que se redescobre refletido no chefe e que se positiva perante a produção do inimigo do inimigo externo. O que é que do meu ponto de vista permite, o que é que nos permite compreender a afirmação do discurso populista no caso europeu? Haverá muitos fatores, um deles do meu ponto de vista é a produção do mito que é o mito das migrações enquanto ameaça. Ou seja, se nos anos 30 ou até antes dos anos 30 a relação entre o centro e a periferia do mundo era vista de um ponto de vista da diferenciação biológica, portanto, a periferia do espaço central do mundo seria atrasada biologicamente, hoje em dia a transformação das migrações numa ameaça assenta sobretudo na passagem do biológico para o cultural. Ou seja, no centro do mundo estaria a civilização, a luz, o progresso, a tolerância, a paz e na periferia, isto é, de onde vêm as migrações, de onde vêm refugiados, etc, estaria a ameaça, o risco, o caos, a barbárie e aqui a questão de género adquirir uma componente instrumental muito forte. já me perdi na tua pergunta. Sim, se de alguma forma se calhar evoluímos também para uma questão de, há também uma falência de representatividade a empurrar as pessoas para opções mais extremistas. Por exemplo, um exemplo, aquele que a imprensa chamou a crise de identidade da esquerda francesa fez com que muitos trabalhadores que em tempos se viam representados por essa esquerda depois votassem em Marilene Penho. Há aqui uma falência de representatividade em que as pessoas já não se veem representadas pelos partidos políticos tradicionais e esta é a opção ou eles ou nós. Sim, ou seja, estou de acordo com o que o Ricardo disse no sentido de que a mim parece-me que o populismo é uma resposta a uma percepção da crise da democracia, ou seja, a política transformou-se no fundo num assunto de especialistas e numa ocupação de profissionais. É um fenómeno que é que basicamente se organiza a partir do que eu dizia de uma condição de passividade e de contemplação, ou seja, a política é o que os políticos fazem, foi assim que se transformaram os regimes políticos. Por exemplo, hoje de manhã estávamos a visitar as costas da cidade de Lisboa e a associação de moradores contava a forma como o bairro foi destruído e as pessoas foram realojadas de uma forma que não as envolveu nos processos de decisão colocadas junto a um aterro sem qualquer tipo de condições, ou seja, ela estava a falar de um processo de luta dos moradores eminentemente político porque refletia sobre a cidade, sobre a organização coletiva da comunidade, sobre a memória, sobre o espaço, sobre o tempo, sobre a família, sobre a entreajuda, tudo o que me parece que são dimensões políticas da vida humana e nisto ela diz mas atenção que eu não percebo nada de política ou seja, a ideia de política transformou-se numa ideia de ser uma prática social especializada a que só acedem determinado tipo de profissionais com determinado tipo de características oriundos determinado tipo de classes sociais isto é, a política é entendida como um mundo que é distante da maioria das pessoas e nesse sentido quanto mais ela é distante mais do meu ponto de vista torna porpícia o aparecimento de alguém que em nome de suprimir essa distância invoca a capacidade de interpretar como nenhum outro um herói ou um anti-herói que tem a capacidade de interpretar como nenhum outro o espírito da nação traída do povo autêntico ou de um passado que é um passado inexistente não é? é uma mitificação sobre um passado que na verdade diz mais sobre as condições políticas do presente do que sobre como a vida era realmente antes disso Taís conta-nos como é que viste estes discursos e esta lógica que o João estava a falar surgir no Brasil é uma boa noite a todas e todos obrigada Margarida obrigada pelo convite eu percebi claramente a questão do populismo na situação brasileira política brasileira como o Ricardo pontuou eu fiz aqui um resumo mesmo de tudo que se passou no Brasil nos últimos anos e é evidente aqui uma crise da democracia em todos os aspectos e que gerou essa ascensão e esse a eleição atual em 2018 de Jair Bolsonaro com um discurso extremamente populista no sentido de tentar enganar o povo de que é essa saída por uma crise que na verdade foi toda construída então em 2013 no Brasil nós iniciamos nós iniciamos não nós tomamos força com o movimento pelo passe livre estudantil na minha cidade em Porto Alegre nós criamos um coletivo chamado bloco de lutas em que a gente teve o acolhimento de várias vertentes da esquerda que naquela época era considerado extrema esquerda hoje em dia já é já é talido como esquerda de novo esse movimento ele foi invadido digamos assim pelo movimento que posteriormente derrubou a presidenta eleita Dilma Rousseff que são caso vocês não saibam aquelas pessoas que usam a camisa do Brasil enfim e que dançam com patos gigantes então esse movimento começou e foi mesmo uma manipulação porque o que a gente queria era um governo mais presente a gente está fazendo uma crítica a um governo que se dizia de esquerda mas que esqueceu muitas vezes o seu propósito e aí em 2014 teve as eleições em que Dilma Rousseff derrotou o então senador Aécio Neves e essa derrota foi muito mal interpretada muito mal gerou um ódio na população muito grande para essa população e cresceu daí o discurso antipetista nisso a Dilma Rousseff inclusive foi ameaçada assim quando ganhou as eleições que ela sequer assumiria o poder que no primeiro de janeiro ela não subiria não chegaria em Brasília posteriormente criou-se uma personagem uma personagem específica desse cenário todo que é o Eduardo Cunha que é um deputado que atualmente está preso por corrupção e esse acabou por pedir o processo de impeachment da Dilma ele foi preso em outubro de 2016 e a Dilma foi retirada do poder do Brasil foi afastada por crime de responsabilidade acusada de pedaladas fiscais que de um modo bem resumido pedaladas fiscais é como se tu pedisse um empréstimo ao estado e posteriormente pagasse ele não sei se me faço entender o governo pega o empréstimo dele mesmo pronto paga uma conta que é um pouco mais rápida mais urgente e depois ele devolve esse dinheiro as pedaladas fiscais foram usadas por mais de 16 governadores do Brasil mas a Dilma Rousseff foi afastada do poder do Brasil da presidência do Brasil por ter cometido as tais pedaladas que futuramente foram descobertas que quem assinou foi o Michel Temer então na verdade o cenário brasileiro é realmente um pouco confuso então assume o Michel Temer que é o vice-presidente e a Dilma peraí só um pouquinho deixa eu me perder aqui assume o Michel Temer que foi preso mês passado por corrupção também então o que que acontece nas eleições em 2017 começa a desculpa em 2018 começa a preparação para as eleições presidenciais do Brasil tem um nome que é o nome mais conhecido que é o ex-presidente Lula esse se lança como pré-candidato e em abril de 2017 é preso evidentemente que é impedido de concorrer às eleições logo o PT lança uma outra candidatura com Fernando Haddad enfim concorre às eleições com Jair Bolsonaro e esse ganha assume infelizmente o poder no Brasil mas esse resumo todo é só para mostrar a crise da democracia no Brasil em todos os aspectos a crise é muito muito forte e ela permanece até hoje porque como a gente estava conversando antes Margarida como é que pode-se dizer que essa eleição que elegeu Jair Bolsonaro é legítima quando o candidato preferido em todas as pesquisas eleitorais foi preso e é um preso político porque não existe provas jurídicas cabais que legitimem a prisão do Lula então portanto ele foi preso para não concorrer às eleições ou seja um projeto eleitoral que culminou na eleição de Jair Bolsonaro então sim eu concordo plenamente que a crise na democracia dá espaço para governos como o de Jair Bolsonaro infelizmente mas não só a crise da democracia mas também em Jair Bolsonaro o atender a determinados discursos falávamos há pouco da ideia de segurança de um Estado forte ou seja ele alimenta todo um discurso dá segurança às pessoas achas que isso era também algo que já era sentido antes e que de alguma forma a candidatura dele legitimou esse discurso com certeza ele aproveitou porque esse movimento que eu citei que começou que tomou conta do movimento passe livre em 2013 eles já saíram às ruas pedindo intitulados como movimento sem partido que meu partido é o Brasil e isso faz com que demonstre claramente a crise a crise partidária que o Brasil enfrentava eram pessoas que se diziam contra a corrupção e se dizer contra a corrupção é muito amplo porque quem aqui não é contra a corrupção então pega muitas pessoas para esse bloco né quando se diz eu sou contra a corrupção então e o Jair Bolsonaro ele cresceu muito nesse movimento de como é que eu vou explicar que não não era um discurso fixado num assunto enfim era um discurso muito amplo que podia pegar muitas pessoas e despertou também aquela aquela que a gente pode chamar de não sei aquela parte que pronto que sempre foi reprimida entre a gente com os seus discursos de ódio né Jair Bolsonaro como todos aqui devem saber comete imensos discursos contra a população homossexual LGBT um todo contra a população negra então com certeza tem tudo a ver ele englobou né ele pegou um como é que eu vou dizer ele pegou um um caminhão sem freio e fingiu e pintou que ele era a salvação né para conseguir a eleição principalmente na Europa nós vemos vários partidos tradicionais vindo a aliar-se com com outros ditos tradicionais aliar-se com outros de extrema direita para conseguir governar isso passou-se na na Áustria também em Itália e em Espanha onde o Vox apoia no Parlamento a cologação entre o Partido Popular e os Cidadãos que governa a Andaluzia esta pergunta era para quem para qualquer um de vocês queira responder mas de alguma forma os partidos ditos do sistema estão a legitimar alguns discursos extremistas xenófos e racistas estão a incorporá-los no sistema político sim vamos a ver a situação na Europa é mais complexa nós temos os partidos da chamada direita mainstream que tem atitudes diferentes em relação aos partidos populistas os partidos de extrema direita temos alguns países onde permanece aquilo que é chamado cordal sanitário que a direita não quer ter nada a ver com a extrema direita o clássico o caso francês em que a Marine Le Pen mas já a Marine Le Pen todo o fronte nacional sempre ficou fora das instituições do parlamento temos outros países como a Áustria onde pelo contrário a extrema direita já há vários anos é uma coisa do governo Kurz já no período de Heider tinha participado no governo da OVP a Itália também é um caso clássico em que aliás uma extrema direita de Caris neofascista que era o movimento social italiano depois tornou a aliança nacional e participa no governo portanto temos outros casos em que as direitas não se aliam diretamente com a extrema direita aceitam às vezes o apoio externo ao governo e em qualquer outro caso tentam de roubar a agenda política da extrema direita introduzindo temas no debate político o que é que nós podemos notar podemos notar porque quando a alegada ameaça da extrema direita entra nas instituições tende a moderar-se ou seja esta legitimação da extrema direita dentro do panorama político tem um efeito de moderar ao antissistema da extrema direita Marine Le Pen contém um discurso ainda muito antissistema porque nunca participou a nível nacional a nível local é uma outra coisa nunca participou a nível nacional no sistema que era o seu pai que era Marine Le Pen já moderou o discurso em relação ao seu pai mas que era o pai que era Marine Le Pen mantém um discurso muito antissistema porque ainda não tiveram acesso ao poder na Itália por exemplo como estava a dizer o movimento social italiano portanto os fascistas italianos que sempre foram considerados totalmente alheios a qualquer possibilidade de participar no governo entraram no governo em 94 participaram em 5 governos sucessivos e a Itália que eu saiba permanece uma democracia com seus problemas mas continua uma democracia temos outros casos em que uma direita dura o caso da Hungaria por exemplo funciona de tampal para uma direita ainda mais radical ainda mais extrema o Vitor Orban o Fides de Vitor Orban que hoje em dia é um dos dos target privilegiados dos inimigos do populismo ou de extrema direita mas de fato o Vitor Orban mantém o partido Jobbik um partido também com algumas características pelo menos na sua origem neofascistas na oposição um partido relevante com 15% de eleitorado mas que é mantido na oposição portanto na Europa nós temos não temos um comportamento unívoco dos partidos mainstream em relação ao extrema direita temos um comportamento muito diversificado mas com patrões bastante comuns ou seja para ser claro na Europa Ocidental nós temos o populismo no governo já há um quarto de século 25 anos 25 anos em termos de política não é pouco já nos permite ter uma quantidade de dados empíricos suficiente para perceber o que é que vem aí e o que é que vem aí é a participação na vida democrática do país não há um único país da Europa Ocidental onde a extrema direita entrou no governo que deixou de ser uma democracia liberal depois podemos falar eventualmente da opção democracia inliberal de Vitor Orban que tem também interesse mas os dados empíricos nos mostram isso dados empíricos há 25 anos não a partir de ontem ou de anteontem há 25 anos e por exemplo com base nesses dados empíricos não tenho dúvida espero que a participação do Vox no Parlamento Andaluzio ou possivelmente num governo nacional depois do resultado eleitoral de amanhã se a sondagem será confirmada manterá a Espanha dentro da família das democracias ocidentais porque assim os dados empíricos nos mostram Sim, mas falaste do caso do Heider na Áustria em 2000 na Áustria quando esse partido populista de extrema direita o partido da liberdade se coligou com o governo conservador a União Europeia impôs sanções diplomáticas a Viena ou seja por haver esta coligação com o partido de extrema direita agora que Berlim Amsterdão Paris se enfrentam às suas próprias lutas contra movimentos lutas contra movimentos populistas acho que ou é mudou de postura o que é que mudou entretanto? Bem há muitas diferenças em relação aos anos 30 como já foi aqui acentuado mas uma característica que eu acho que não é exatamente igual porque a história nunca se repete mas pelo menos é bastante próxima é de que os movimentos de extrema direita basearam-se sempre na cooptação das direitas traducionais e das oligarquias económicas não foi possível nenhum regime fascista sobreviver e reproduzir-se durante muito tempo sem a cooptação de uma parte do sistema político à direita e sem as grandes oligarquias portanto a ideia sequer até que o populismo é antissistémico quer dizer pode ter um discurso de expulsão do sistema de ser antissistémico que manda pela janela mas que depois volta aliás manda fora pela porta e que volta pela janela porque de facto não há nada de antissistema e isso nota-se no caso da União Europeia atual eu acho que o exemplo mais paradigmático e simbólico da forma como a direita tradicional mainstream na União Europeia incluiu apadrinhou neutralizou e higienizou parte de um discurso autoritário e agressivo da extrema direita foi a forma como o Juncker recebeu há uns 2, 3 anos o Orbán na Comissão Europeia dizendo para os seus colegas governos europeus lá vem o nosso ditadorzinho enquanto se ria e portanto claro que pode haver uma mudança no discurso na prática na política nos programas quando se está fora das instituições de governo e quando se está dentro obviamente e acho o caso do Sirisa está aí para comprovar tragicamente agora isso não quer dizer que nós não tenhamos um problema fundamental na Europa que é o facto dos partidos de direitas tradicionais estarem eles próprios a assumir um discurso crescentemente xenófobo e autoritário ao mesmo tempo que os partidos da social democracia tradicional se renderam ao neoliberalismo e portanto endireitaram a sua política e ao mesmo tempo que se procura que a esquerda vá para o centro portanto nós temos uma reconfiguração à direita do mapa político e que podemos achar que formalmente ainda temos instituições democráticas mas nós também uma coisa que podemos ver empiricamente é que crescentemente há uma desconfiança no sistema político há um processo de abstenção cada vez maior e há e quer dizer para uma parte das pessoas que vivem neste continente pode permanecer alguns padrões básicos de condições de vida de dignidade etc mas para outra parte da população que vive neste continente vivem em condições sub-humanas já muitas vezes quando se discute o caso português se é uma exceção se não é uma exceção eu acho que depende muito da perspetiva porque quem deixa a Avenida da Liberdade no 25 de Abril de cima para baixo na marcha anual de facto podemos todos ficar muito contentes com a festa da democracia nas ruas mas para os jovens que a subiram do Rocio para o Marquês de Pombal há uns meses atrás depois da repressão policial de que foram alvo num bairro que agora sim começa a ser visível porque as pessoas hoje em dia têm formas de gravar e divulgar aquilo que acontece para essas pessoas de facto é uma experiência muito diferente portanto mataram-se pessoas dos anos 90 em Portugal portanto eu teria muito cuidado com a ideia de Portugal é uma exceção em termos da afirmação destas ideias até porque acho que a característica central que permite a estas forças populistas autoritárias do sistema direito a crescer que no fundo é o resultado da crise económica social e política tal como nos anos 30 nos anos 30 a primeira grande crise dos sistemas liberais e agora a segunda grande crise dos sistemas liberais essa crise tem tendência a aprofundar-se num plano económico social e político vários economistas têm antevido que podemos entrar muito em breve numa nova crise financeira que vai ter repercussões económicas aprofundar uma crise social que continua a existir inclusive em Portugal e portanto o caldo que origina o populismo e o autoritarismo etc está aí e portanto alimentar a ilusão de Portugal vai ser uma exceção no quadro europeu parece-me para dizer o menos possível parece-me um bocadinho ingênuo mas eu gostava de fazer uma pergunta super breve sobre o Brasil uma das coisas que se diz sobre a diferença entre o fascismo nos anos 30 e agora é de que nos anos 30 havia um em contraponto aos movimentos fascistas havia um movimento revolucionário havia a União Soviética havia o perigo do comunismo e que hoje em dia não existe esse contraponto e portanto os novas forças populistas prescindem da violência política mais direta há esse argumento queria-te perguntar sobre o caso brasileiro porque na Europa temos estado aqui discutindo muito a Europa mas no caso brasileiro há violência política já há mortes de pessoas que se opõem ao sistema há uma violência diária muitas vezes invisível que não passa para fora portanto será que no caso brasileiro os novos populistas não prescindem já da violência política e a escutam-a diariamente pois eu estava a ouvir a fala do Ricardo e a prestar bem atenção no sentido que ele disse que pronto que na questão europeia já não se repete a questão do militarismo a questão da violência de rua enfim mas eu acho que isso não é não é o que se passa no Brasil porque nós temos lá um a questão militar militar brasileira é muito grande nós temos uma polícia militar é extremamente duvidosa no sentido de que já foi apontada como uma polícia de extermínio e de extermínio de grupos específicos porque a polícia militar brasileira ela está intrinsecamente ligada às estatísticas de morte da população jovem negra no Brasil nós temos também aí passando pela questão de novo da crise da democracia o assassinato de militantes políticos e aí nós temos o caso claro da Marielle Franco em 14 de março de 2017 não 2018 eu estou um pouco atrasada no tempo já porque é tanta coisa que acontece enfim e temos também as questões de pessoas públicas pessoas de cargos públicos ou que abandonaram como Jean Wyllys ou pessoas que como Marcia Tiburi que enfim estão a sair do Brasil no sentido de procurar segurança porque já não é possível viver lá dadas as ameaças do que é ter um pensamento crítico no Brasil atualmente e isso tudo é muito problemático no sentido de que como a gente estava falando antes me parece que a imprensa internacional acaba divulgando sempre as questões as bobagens ditas por Jair Bolsonaro e as coisas que realmente são focos como por exemplo Jair Bolsonaro ser vizinho de um dos policiais presos pela morte pela execução da Marielle Franco isso teve pouca divulgação ele é vizinho e eu quero deixar aqui registrado para vocês que ele é um policial aposentado um policial aposentado no Brasil ganha olha vou chutar por alto ganha 2 mil euros por alto como que um policial aposentado mora num apartamento num edifício de luxo num bairro de luxo e é vizinho do presidente da república então é óbvio que Jair Bolsonaro é ligado às milícias brasileiras é óbvio que ele é ligado ao crime e isso remete de novo a fala do Ricardo de que o Brasil vive um tempo atual em que sim é um discurso populista ligado sim ao militarismo à violência à perseguição em todos os aspectos pelo menos é o que eu entendo disso passávamos agora para questões queiram fazer quem seria à mesa fiquei satisfeito de não estarem aqui os políticos habituais porque se não éramos todos limpos e todos aldravados mas por outro lado estamos perante académicos historiadores e que disseram muitas coisas interessantes e que registro que não pode haver uma definição de populismo porque são muitos variados e aquilo que disse o João Mineiro é certo a categoria adversarial é utilizada constantemente e hoje fez-se isso comparou-se a Maria Le Pen ao Jean-Luc Mélenchon e hoje ninguém fala de escoletes amarelos que devem ser devem ser fascistas populistas distribuidores da religião incendiários que não são a França está dominada por uma oligarquia forte em que todos os empregados do Eliseu ganham 10 a 12 mil euros o Macron nunca foi escreditado o Macron ganhou as eleições contra o medo da Le Pen a Le Pen não tem subido tanto como se diz e coitados escoletes amarelos andam há 23 semanas a lutar numa tradição que vem da Revolução Francesa da Comuna de Paris e que é um fenómeno social novo e que nos últimos 50 anos vai dar uma dimensão maior porque o Mai de 68 não foi a liberalização dos costumes foi uma autêntica revolução que foi traída pelo Partido Comunista Francisco e os partidos sociais democratas e os partidos comunistas desapareceram porque foram subjugados ou quiseram-se agrilhoar à democracia representativa e meus amigos onde é que está a democracia participativa saiu das das cocheiras foi para onde não existe e portanto aqui o que eu queria dizer que estar a comparar a Marile Pen ao Jean-Luc Melanchon que teve 10 milhões de votos na primeira volta mas não é pelos votos da esquerda que não quer o Macron o Macron já desceu de 60 para 22 24 e agora fez uma operação com a igreja com a Notre Dame para não discutir o que o senhor rei quis fazer o que acontece hoje em dia é que há uma crise profunda da democracia representativa dos nossos eleitos eles aumentam-se assim e unanimemente é do PC é do Bloco é do CDS é do PS nós vamos conviar na Assembleia da República eu não eu neste sentido sou populista dois já pronto já estamos dois é ótimo Obrigada Não deixe-me só acabar eu termino já porque eu não quero monopolizar isso mas quero dizer algumas coisas eu não estou a fazer nenhuma crítica à mesa só queria referir que o Mineiro tem uma ideia da possibilidade da mudança da democracia representativa acabando com o espetáculo ele deve ter uma influência da internal situacionista deve ter não tem tem com certeza e eu acho que não é feio porque foram os primeiros de identificar a política com o espetáculo isto é o que acontece mas é um mau espetáculo portanto hoje não podemos falar de populismo eu vou só dar um exemplo nas cinco notícias há dois a três anúncios um sobre o Trump e outro parece que é o gilejanos a dar porrada na polícia tem visto isso ora não é isto que acontece é a polícia que carrega que mata que tira olhos a oito pessoas que fragmenta membros que utiliza armas de guerra armas de guerra grandadas de fragmentação e portanto o que eu queria dizer aqui é que a democracia representativa tem que estar sempre em confronto ou no intercâmbio é pá de cavalheiros eu gosto muito do cavalheirismo obrigada vamos ter que passar senão não conseguimos eu já disse o que eu queria dizer só queria dizer uma coisa daqui a uns dias isso é um anúncio daqui a uns dias vão existir um filme aqui não sabemos em princípio será numa sala no Nimas ou no Manitale um filme sobre os coletes amarelos não sobre os coletes sobre as famílias e as pessoas se tivermos possibilidade a cabeça de lista da França em submissa e do João Branco que é um grande animador político da situação atual cá em Portugal eu não vi nenhum intelectual falar eu não vi nenhum intelectual falar dos coletes amarelos nenhum vamos ver se mais alguém fala podemos passar aqui deste lado diria que fosse um bocadinho mais conciso para darmos oportunidade a outras pessoas boa tarde vou mesmo ser conciso tenho duas perguntas a fazer portanto não vou defender aqui nada mas vou perguntar não percebi muito bem a diferença entre populismo e radicalismo a moderadora disse temos um partido populista de extrema direita é uma expressão sua partido populista de extrema direita eu queria perguntar então há partidos populistas que não são extremistas ou então há partidos populistas que não são de extrema direita porque você definiu depois de tudo junto partido populista de extrema direita para distinguir isto tanto é extremismo populismo e direita esquerda porque não possui bem tanto é para distinguir realmente entre populismo e radicalismo outra coisa era também disse o senhor mais jovem definiu o populismo como antissistémico não percebi muito bem que entendo o populismo como algo antissistémico porque tradicionalmente quem é contra o sistema é a extrema esquerda a extrema esquerda tem pelo menos o hábito de ser mais contra o sistema e ora você definiu isso como o populismo como antissistémico também penso que foi um pouco na linha da direita tanto aí fiquei também confuso era para escocear obrigado se calhar o Ricardo responde a primeira sim aproveito para responder a sua pergunta para responder também ao princípio do comentário do senhor que antecedeu na verdade existe uma definição de populismo está bem definido na literatura os académicos os analistas há muitos anos estão a propor definições de populismo e a definição existe fundamentalmente o populismo é uma atitude que vê os de baixo contra os de cima ou seja há uma ideia de povo com características positivas atraísoado por elites políticas econômicas e sociais que têm o controle da situação e que não correspondem à vontade popular portanto perante esta definição para simplificar o máximo os de baixo contra os de cima nós podemos ter partidos populistas tanto de direita como de esquerda por exemplo um líder populista de esquerda famosíssimo Hugo Chávez tinha um discurso dos de um povo idealizado orgânico que estava a combater contra as oligarquias norte-americanas econômicas geopolíticas que oprimiam o povo venezuelano portanto nós podemos ter líder populista tanto de direita como de esquerda tendo este mínimo denominador comum que é a ideia de os de baixo contra os de cima em relação à diferença entre extremismo e radicalismo também esta é complicada porque aí também há um forte debate entre os analistas sobre a definição de radicalismo e extremismo eu lhe apresento só para ser curto como os alemães resolveram o assunto porque para os alemães era muito importante para as instituições alemãs era muito importante decidir quando um partido de direita devia ser ilegalizado por causa do passado nacionalsocialista então a corte constitucional alemã o que é que diz? Bom há partido de direita radical que são partidos que se opõem ao sistema mas se opõem ao sistema dentro das regras do jogo dentro das regras constitucionais portanto é permitido ter-se uma posição radical na política uma vez que se aceitam as regras do jogo pelo contrário há partidos extremistas que são os partidos que se opõem à situação política mas fora das regras do jogo ou seja não aceitam as regras dos jogos democráticos e querem subverter o sistema político portanto os alemães resolveram assim direita radical é permitida extrema direita não é permitida mas esta é uma forma de definir a diferença entre radicalismo e extremismo o debate ainda está aberto mas eu não perguntei qual era a diferença entre radicalismo e extremismo eu perguntei qual era a diferença entre populismo e radicalismo neste momento neste momento não há diferença porque os partidos populistas são considerados partidos que entram no sistema político para mudar radicalmente as regras do jogo as regras do jogo no sentido preferem apresentar uma democracia participativa e direta à democracia representativa por quê? porque a democracia representativa atraizou os seus objetivos que era aquilo da representação popular ou seja os representantes do povo não representam ninguém portanto a solução proposta pelos populismos é a democracia direta a democracia participativa o contato direto entre o eleito e o eleitor aliás a identificação mesmo do eleito e do eleitor portanto nesse sentido é radical no panorama político e na posição aos partidos mainstream aos partidos do sistema tem uma proposta radical neste sentido como estava dizendo antes aquilo que acontece é que muitas vezes estes partidos radicais uma vez que entram no sistema normalizam-se dentro dentro do sistema portanto podemos considerá-los radicais nesse sentido no sentido de uma alternativa radical à realidade existente à realidade política existente recolhemos mais duas ou três perguntas antes do João responder e depois responde-se a tudo junto pode ser aqui à frente boa tarde eu queria fazer uma pergunta é assim pelo aquilo que me relatou em relação ao Brasil parece-me que aconteceu um bocadinho com aquilo que aconteceu com a primavera árabe que houve um movimento grassroots pequenos movimentos sociais que tinham objetivos completamente diferentes que depois oportunisticamente foram aproveitados por entidades políticas chamemos-lhe assim e foram utilizados para justificar a implementação de um programa muito mais radical acha que foi isso que aconteceu no Brasil? Recolhemos mais duas e depois respondemos tudo junto ali atrás por favor Olá boa tarde tudo bem primeiramente assim eu acho não é nenhuma pergunta mas é uma colocação eu acho assim alguns eventos aqui tem convidado somente algumas partes para virem e eu discordo totalmente ali da opinião que foi feita sobre o aspecto brasileiro não houve golpe em parte nenhuma até porque tudo aquilo lá está respaldado pela lei tem 40 países contribuindo com a pouca vergonha com o grande roubo com o grande assalto que foi feito durante 16 anos são 300 pessoas que estão no inquérito da nossa justiça 300 criminosos e assim eu acho que vocês devem procurar muito mais informações a escutar um discurso assim de pessoas que tem um lado tentam se fazer vítima aonde o nosso país e tentam desqualificar a votação que teve agora e desqualificar as pessoas que votaram isso é de uma baixaria e ainda mais uma pessoa que defende um lado que é totalmente criminoso que ficou 16 anos lá e que ninguém suportava mais aquilo lá está tudo baseado em direito em 40 países que contribuem com evasão fiscal com 23 bilhões de pessoas desempregadas 100 bilhões em dívida certo? então aquilo lá quando vocês forem ouvir eu acho que vocês devem pesquisar muito mais a escutar um discurso com o lado de vitimista e mentiroso obrigada para a frente boa tarde o meu nome é Ricardo Santos tenho 27 anos e sou licenciado em gestão de empresas ou seja a minha área de estudo é a economia Donald Trump é muito caracterizado por ter um discurso populista e a minha pergunta é para um milhão de dólares porque é que no primeiro trimestre de 2019 a economia americana cresce 3.2% e a economia europeia continua a não ser competitiva a que as pessoas tenham um alto nível de impostos e que Portugal continua a viver num espectro económico e social desde os anos pós 25 de Abril porque é que uma economia que se diz muito boa que é americana e que teve um discurso muito populista e muito nacionalista através de Donald Trump as pessoas continuam a ter cada vez mais trabalho mais dinheiro as pessoas continuam a ter a sua dignidade e a sua qualidade de vida e em Portugal e na Europa isso não acontece e como tal aparecem porque o sistema democrático europeu está falhado completamente falhado através da democracia representativa e como tal quer gostava de ouvir uma opinião principalmente do Ricardo ou do João porque vivem na Europa para perceber porque é que isto acontece obrigada se calhar aquela senhora ali atrás pode ser boa tarde eu não ouvi a Thais falar em golpe ouvi aqui e foi um golpe outra coisa que eu queria colocar eu sou filha da ditadura meu pai foi preso político durante muitos anos ficou preso e morreu eu vivi a ditadura no Brasil durante 20 anos e as pessoas que assumiram o país depois da ditadura que foi o Fernando Henrique antes disso o Sarney mas o Fernando Henrique deu uma certa abertura e nós depois tivemos e que eu participei de uma forma muito forte e não só e corajosa que foi nos movimentos sociais e hoje até fico emocionada mas sem medo porque as vezes nós estamos ladeada de pessoas que querem o tempo todo fazer com que esse medo volte e tome conta de nós aí sim é que nós aí teremos sim a democracia como estamos estamos aqui a discutir fraca eu estive no movimento sociais lutando lutando para a Lula lá hoje eu estou lutando para a Lula livre e não estou aqui lutando partidariamente é uma questão de dignidade é uma questão de direito outra questão que nós lutamos muito porque foi uma foi uma colocação aí que a questão da democracia fraca tem uma vertente foi o abandono dos movimentos sociais e esse abandono no Brasil dos movimentos sociais abriu uma brecha para que as igrejas e aqui não estou fazendo crítica de quem é cristão ou não é a abordagem que se dá das igrejas assumirem esse papel e assumiram com um discurso estamos aqui discutindo se é populista ou se é soberania popular populista se nós hoje temos no poder uma ministra da cidadania que é uma pastora da igreja e que diz que as mulheres tem que usar rosa e cuidar dos maridos e dos filhos e dos homens que estão ladeando só aí já percebemos como temos um retrocesso no Brasil não é de 20 30 anos atrás é de muito muito tempo e quando colocou aí a questão da Dilma a Dilma foi retirada simplesmente porque o Lula saiu com 87% 87% de aceitação do povo depois vem uma eleição entre a Dilma 51% e o AS49 e a Dilma foi o tempo todo espizinhada por uma questão que hoje também está sendo trabalhada pelo ministério da cidadania e pelo governo brasileiro que é transformar um direito em ideologia e essa questão de transformar o direito em ideologia está fazendo com que as mulheres voltem para casa que os homens sexuais sejam exterminados e que quem seja diferente entre aspas morram então eu vou dizer uma coisa para vocês teria muito mais para falar a nível histórico sabe assim de conteúdo mas eu não tenho medo não tenho medo está isso queres 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 pegar na questão que acabou de ser falada e na questão aqui à frente da primavera eu acho que as palmas são as melhores a melhor resposta que ele poderia ter então eu vou responder para como é teu nome desculpa Lidiana Lidiana ok tu perguntaste sobre a questão de invasão né dos movimentos de direita vamos chamar assim ou do movimento sem partido no Brasil tomando conta dos movimentos sociais isso no Brasil se tu acha que se isso aconteceu o que eu acho é que por exemplo há aquilo que eu vejo eu pela minha perfeição eu sou arqueóloga mas eu viajo imenso por causa disso e o que eu noto é que principalmente nas classes mais jovens começam a haver pequenos movimentos sociais de discordância que principalmente através do Twitter e tudo isso e depois eles formulam-se e são expressos em protestos e depois o que se notou por exemplo principalmente num caso que eu conheço melhor que é a Primavera Árabe no Egito esses movimentos começaram a ter peso político e depois houve outros elementos já instalados dentro da sociedade nomeadamente os elementos de extremo conservadores neste caso ultraconservadores religiosos que aproveitaram aquele descontentamento pegaram nesse descontentamento e depois criaram um programa político que integrava isso e depois ajudaram utilizaram isso para chegar ao poder e eu queria te perguntar se tu ouvis algo semelhante no Brasil sim com certeza com certeza porque eu citei especificamente o passe livre ou o bloco de lutas porque eu fiz parte desse movimento e foi extremamente frustrante assim porque nós íamos à rua já há algum tempo e reclamávamos da pronto da proximidade do governo Lula e posteriormente Dilma com as políticas neoliberais então nós estávamos em crítica ao governo sim mas nunca foi nossa pauta a derrubada da presidenta eleita nunca foi nunca pensamos que isso pudesse acontecer então diversas vezes na rua eu estive e quando eu olhei para o lado pessoas com cartazes do eu que pago a tua bolsa esmola enfim e aí eles estavam tomando conta chegou um momento de uma das maiores manifestações em Porto Alegre que nós éramos em torno de 50 mil pessoas na rua que nós tivemos que dividir a marcha porque era impossível marchar ao lado deles porque eles também são extremamente agressivos eu acho que dá para vocês terem uma ideia então e tomaram conta mesmo utilizaram de uma pauta para levar pauta nenhuma porque na verdade é movimento sem partido MBL movimento livre não sei o que enfim então com certeza eu acredito nisso aproveitam e como é historicamente não é a minha área a história mas como eu acredito que a direita tem feito historicamente Obrigada João também vou já não temos muito tempo por isso só fazer um comentário em breve sobre se podemos falar de uma teoria do populismo ou uma teoria dos populismos eu acho que é uma questão muito complicada porque se falarmos dos populismos ainda no século XIX e a resposta ao novo capitalismo industrial e o pelo enfim a um certo romantismo da sociedade agrária etc ou se falarmos da experiência do Vargas ou do Perón ou de Itália quer dizer é muito complicado do meu ponto de vista de fazer uma abordagem do populismo que não seja historicamente situada ou seja que não é muito difícil para mim conceber uma teoria geral do populismo é isto que eu quero dizer que permita identificar as características gerais que uniriam tudo o que foi historicamente classificado como populismo até porque a própria formulação eu que sou também antropólogo portanto trabalho muito com os conceitos que as pessoas usam para se definir a si próprias e não com os conceitos que outras pessoas utilizam para as definir a elas portanto tem também esta formação também é engraçado dizer como de facto tantos regimes são classificados como populistas mas eles próprios não se autodefinem como populistas ou quem diz populistas podemos usar outras expressões que aqui também já foram utilizadas como que é a esquerda radical extrema esquerda etc são conceitos profundamente polissémicos sobre se o populismo pode ser classificado como os de cima e os de baixo como muita teoria sobretudo na ciência política tem desenvolvido a minha questão é se a divisão entre cima e baixo acrescenta alguma coisa à noção tradicional das classes sociais da dominação baseada na classe social ou na exploração baseada na posição relacional que se tem no trabalho e se a formulação de uma contraposição entre povo e elite se diz alguma coisa sobre as características sociais da dominação no sentido sociológico ou seja se o que permite explicar a dominação em sociedade se é uma categoria abstrata de povo e de elite ou se são as categorias que diferenciam o próprio povo ou seja se são as intercessões baseadas na exploração isto é na classe social e na economia no género e no patriarcado na questão colonial e do presente colonial das populações racializadas na questão da orientação sexual se essas características que se intersecionam e que diferenciam internamente o povo se não são elas mais úteis para explicar o conflito na sociedade sobre a questão do ser social não antissistémico o que eu queria dizer era que talvez não tenha explicado bem que essa é uma das ambiguidades do discurso em torno do populismo é que há um discurso em torno do populismo que o apresenta como sendo antissistémico e o meu argumento é que ele não é antissistémico desde logo porque ele contemporaneamente não questiona a própria ordem social e económica do sistema ou seja se há uma coisa inquestionável sempre em torno do discurso político-económico do populismo é o neoliberalismo e a sua lógica de organização do trabalho a sua agenda antilaboral o seu ataque à contratação coletiva etc 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 ou seja a ordem económica que do meu ponto de vista origina crises que originam respostas populistas essa ordem nunca é questionada nunca foi questionada pelas direitas tradicionais nem pelas direitas da extrema direita do fascismo etc e portanto se o populismo inclui as classes sociais talvez inclua mas não enquanto classes isto é a sua vocação é a eliminação de qualquer possibilidade de conflito e é no fundo uma proposta antipluralista da organização das sociedades humanas e nesse sentido o populismo é tudo menos antissistémico ela é uma forma de reprodução afirmação e radicalização da própria organização econômica e social e política Ricardo o fato que um governo seja populista permite o crescimento econômico ou um critico poderia dizer um governo populista faz estagnar a economia eu não faria esta relação direita porque nós temos empiricamente dados extremamente diferentes por exemplo o populismo de Donald Trump corrisponde a um 3% de crescimento no último trimestre da economia americana mas o populismo do governo italiano por exemplo corresponde a uma stagnação da economia italiana dos últimos dois anos portanto nós temos que trabalhar com dados empíricos não só com teorias aproveito para dizer que Donald Trump por exemplo na minha perspectiva mas isto está uma parte dos analistas consideram isso consideram Donald Trump um elemento da elite norte-americana que utilizou um discurso populista ou seja não é um populista 100% mas é um ator político de primeiro plano econômico e político hoje em dia político do sistema político norte-americano portanto da elite que se deu conta que havia uma janela de oportunidade no sistema americano que podia ser ganha através da utilização do discurso populista em particular para ganhar as primárias no partido republicano era a forma mais fácil mais fácil não era nada fácil para ele ganhar conseguiu através deste discurso isto por que estou a dizer isto porque é muito importante diferenciar também aqueles que são atores populistas 100% ou seja que tem atitude populista e aqueles que são atores políticos ou econômicos que utilizam o discurso populista isto complica um bocado as coisas para voltar só rapidamente à resposta que dei ao senhor um outro razão do radicalismo dos populismos é o posicionamento deles sobre a esclivagem do debate político nacionais ou seja a esclivagem do debate político nacionais tendencialmente os atores populistas assumem posições radicais no sentido por exemplo sociedade multiracial pro ou contra um populista de esquerda tem uma posição radical sobre no border apertura das fronteiras um populista de direita tem uma posição radical sobre fecho das fronteiras e políticas heteronacionalistas sobre a questão de gênero um populista de esquerda tem uma posição radical um populista de direita tem uma posição radicalmente diferente ou seja não tendem a procurar a mediação mas tem soluções claras radicais sobre os dois temas dito isso é muito difícil como dizia João considerar todos populistas é o rótulo da moda hoje em dia tornou-se o rótulo da moda é um rótulo que se cola a toda a gente fundamentalmente então o bloco de esquerda é populista o partido comunista português é populista o Syriza é populista o Podemos é populista a Marília Penha é populista isso cria problema porque no fundo o que são partidos de esquerda radical clássicos como os conhecíamos nos anos 80 como os conhecíamos nos anos 70 também a inflação dos termos populistas está a criar mais problemas que solucionar na análise da realidade para terminar discordo com o João sobre esta ideia aqui poderemos falar podemos falar disso possivelmente a classe social ainda serve para interpretar a realidade social o discurso é o ator populista não está interessado nas divisões de classe não está interessado nas divisões de gênero não está interessado nas divisões à direita raciais porque tem uma imagem de um povo orgânico com características positivas que foi violentado por uma elite política econômica que está em cima ou nos parlamentos nacionais nos governos nacionais ou em Bruxelas portanto a ideia é o próprio populista o próprio discurso populista que marginaliza essas divisões internas dos povos e valoriza a união orgânica do povo portanto para nós analisarmos o discurso deles temos que sublinhar esta característica se depois isto não é a realidade empírica fora este é outro discurso mas a ideia deles é esta sempre para o outro debate obrigada a toda a gente por ter vindo e ficamos por aqui muito obrigada este foi mais um episódio do Epenas Fumaça um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela obrigada João Mineiro sociólogo Ricardo Mac historiador e Thais Dornelas ativista este debate foi preparado por mim Margarida David Cardoso o Bernardo Afonso fez a edição de som fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas Frederico Raposo Maria Almeida Mouta Fes Pedro Miguel Santos Ricardo Esteves Ribeiro Sofia Rocha Tomás Pereira e Tomás Pinho a música é dos Lutos Fever ouve mais episódios em fumaca.pt no Youtube Spotify ou na tua aplicação de podcast até já Mouta Fes é Mouta Fumaça É apenas fumaça.